Teorias sobre os novos killers do DBD sempre me deixam animado, mas cá entre nós, muitas delas estavam completamente erradas. A Aranha Gigante nunca veio, Until Dawn nunca nem passou perto de vir pro game e o próprio diretor executivo do jogo negou aquela teoria do Vecna de Stranger Things Parte 2. São tantas teorias erradas que é demais pra contar rapidamente, então hoje nós vamos falar sobre todas as teorias do DBD que deram errado. Pra quem não sabe, a gente usa o termo de teoria para uma hipótese com algum fundamento sobre os próximos capítulos do DBD, já que provavelmente a coisa mais interessante do jogo são as novas atualizações. É, nem sempre elas são bem fundadas, eu sei, e nem sempre as teorias são sobre novos killers ou novos sobreviventes, pois na gringa eles têm umas teorias profundas sobre a lore do game. E como dizem que sem a prática, a teoria não é nada, vamos começar por uma que hoje quase ninguém lembra mais. A primeira vez que foi teorizada a vinda de um Êndigo pro DBD. Antes do capítulo 18 ser lançado, o Machiocote, que é o diretor criativo, ele comentou que estava mais animado do que o normal para o próximo capítulo. O que pode não significar muita coisa, mas como ele é encarregado das licenças do jogo, e ele mesmo afirmou que viriam dois capítulos licenciados e dois originais por ano. Geral acreditou que o capítulo 18 seria uma collab, pois já tinham sido lançados dois capítulos originais. Mas o que fez a galera teorizar que o Êndigo estaria vindo pro jogo foi o seu teaser. Nele dava pra ouvir um assassino quase galopando na direção da câmera. E no final do teaser, ele ataca o sobrevivente por baixo, dando um grito bem agudo. Como o sobrevivente não viu o assassino, isso apontava que ele poderia ser baixinho. E como ele galopava, fez mais sentido ainda ser um monstro que anda de quatro. Mas por que exatamente o Êndigo de Until Dawn? Simplesmente pelo fato de que os devs tuitaram uma frase que era a cara do jogo. Olha, eu vou ser bem sincero, eu não joguei Until Dawn, então eu não posso opinar. Mas quem jogou, jurou que tinha tudo a ver com a lore do game. E como última evidência, a gente tem um gritinho que ele deu. O nosso teorista tupiniquim favorito, ele fez uma comparação entre o Êndigo do jogo e o teaser. E bicho, realmente o grunhido é muito igualzinho, saca só. Tudo parecia perfeito e a teoria parecia imaculada. Porém, no fim das contas, ela estava errada e o que veio pro jogo foi o Vitinho e a Charlotte. É um capítulo que o pessoal amou. Olha, eu não culpo os teoristas, pois a lógica deles foi muito boa. Se você ver o teaser hoje em dia, você vai ficar bem confuso com aqueles passos do Vitinho. Mas se você já editou algum vídeo colocando passos, você sabe que é muito fácil ficar bizonho. Um bom exemplo disso é aquele vídeo do RBD. Pois é, voltando agora pro teaser. Parece que o Vitinho tá correndo de quatro. Então dá pra gente entender o pessoal pensar que era um Índigo. E se você for analisar o áudio do teaser, ele não é o mesmo áudio do Vitinho correndo dentro do jogo. Além do fato de que o grunhido realmente era muito parecido com o grunhido do Índigo de Onto e o Dawn. Pois é, até as teorias bem convincentes podem estar erradas. Mas a teoria do capítulo 21.5, ela era mais convincente ainda, pois ela envolve um vazamento. O falecido DBD-Lix, ele tinha vazado que o sobrevivente do capítulo, ele seria a Hade Kaur, que é um sobrevivente que faz parte da lore do jogo. E não contente com um vazamento, eles ainda disseram que o próximo killer, ele seria original. E é aí que entra a teoria da aranha e a teoria do Drácula no DBD. A Hade Kaur era um personagem que já estava presente na lore do jogo desde o capítulo 7, se eu não me engano. E dentro da sua história, ela enfrenta um vampiro, tipo, é uma luta até a morte mesmo. Seria muito mais interessante se a Behavior tivesse animado essa luta do que fazer uma cinemática de um vampiro bebendo sangue num copinho. Enfim, como o Drácula é um personagem de domínio público, a teoria de que ele estaria vindo junto da Hade, ela ganhou muita força. Mas ela não chegou nem perto do hype para a outra teoria, a da aranha gigante. Sim, esse capítulo aí, ele teve várias opções e várias teorias. Isso se deve ao fato da lore da Hade ser muito extensa. E dentro dela, a gente descobre a existência da Terra Aráquina, que é um mundo dominado por aranhas satânicas. Nós temos até o aparecimento desses aracnídeos em algumas cinemáticas e até em alguns chaveiros do jogo. Aliás, esses chaveiros aí, eles mostram uma aranha nascendo, o que foi levado pelos teoristas como uma pista de que a aranha estava chegando. E vamos ser sinceros, a aranha é uma das maiores fobias da galera, então muita gente esperava que essa fosse a teoria que estaria certa. Mas nope, quem veio no parágrafo 21.5 foi só a Hade. E o killer que veio no capítulo seguinte foi a artista, que vazou bem antes de ser lançada. O que acabou matando as teorias do vampiro e as teorias da mega aranha bem antes do tempo. Aracnofóbicos de todos os cantos do mundo ficaram muito felizes com isso. Pois é, essa teoria aí, ela não teve um final feliz. E se teve outra teoria com um final tão infeliz quanto, foi a do capítulo 19. Olha, a Behavior se esforçou bastante nesse. Eles mudaram toda a sua decoração das redes sociais. O banner mudou para MyTree1Entertainment. O nome mudou para Magnum Opus. A foto deles era de um sobrevivente no escuro, com neons azul e rosa saindo por trás. E alguns posts que eles fizeram tinham hashtags em coreano. A gente teve até alguns leaks que vazaram que se tratava de uma DLC original. E isso dificultou bastante para os terroristas. E outra pequena dica era uma logo do DBD glitchada que estava aparecendo dentro do jogo, se eu não me engano. E a mais importante de todas as dicas era o teaser, que mostrava uma música tocando e depois ela dando um rewind. Ela voltava para o começo e tocava novamente. Inicialmente, o pessoal acreditava que se tratava de um coreano relacionado a hackers ou a tecnologia no geral. Mas com o lançamento desse teaser, todo mundo ficou achando que se tratava de um killer manipulando o tempo. E é por isso que a música dava rewind. Pois é, parece que às vezes a gente complica demais as coisas. Magnum Opus é uma obra-prima de um artista. A página do Twitter, no mínimo, apontava para uma DLC coreana e um vazamento do sobrevivente. Mostrou que ela tinha um estilo K-pop. E essa música voltando do teaser só apontava que o killer podia ser um artista coreano. Seja um DJ ou um cantor, ou seja lá o que fosse. Mas provavelmente seria relacionado à música. Vide o trickster, que era um cantor de K-pop. Essa teoria passou tão longe e olha que eu nem abordei as teorias mais mirabolantes que apontavam para outras licenças. E falando em mirabolante, a próxima teoria é tão doida que até hoje eu não sei se ela é falsa ou verdadeira. No dia 30 de julho de 2022, o desencarnado DBD Leaks, eles comentaram que a volta de Stranger Things estava confirmada. Junto com um vídeo de quase 3 minutos mostrando um mapa em desenvolvimento. Esse mapa, ele parecia lembrar o asilo das crianças superpoderosas na área 51 que deu poderes à Eleven. Porém, numa grande reviravolta de eventos, o DBD Leaks começou a perder credibilidade quando não só o Stranger Things não voltou para o game, como também os seus supostos vazamentos foram desacreditados um por um. A suposta perda da licença do Bubba foi o último prego no caixão do DBD Leaks, como dizem os gringos. Pois após vários erros seguidos, o ADM da página, que era o Massander, ele resolveu se aposentar de vazamentos. Cá pra nós, bicho, o cara recebeu menos hate que o Maezinho, ele errou apenas uns 2 ou 3 vazamentos e quitou. Tem que respeitar o nosso teorista número 1 brasileiro, bicho. Aliás, existe até uma teoria de que a própria Behavior tentou sabotar os vazamentos do DBD Leaks. Parece uma reviravolta da novela das 9, bicho. Mesmo não passando de especulação, eu acho muito interessante imaginar o Matiocotê como um L do Death Note com minuamente de nerds que vazam seu conteúdo. Enfim, bicho, com o passar do tempo, Stranger Things acabou voltando pro jogo, mas ele não veio como uma parte 2 onde o Vecna teria o seu mapa. Porém, essa teoria começou a ganhar um pouquinho de força novamente devido a um novo leak, um rapaz chamado Grumpy. Esse cara, ele vem soltando os vazamentos aqui e ali e eles são estranhamente certeiros, como se ele tivesse informações de dentro da própria Behavior. E um dos próximos vazamentos que ele falou é do Vecna original de D&D, que inspirou o Vecna de Stranger Things. Então, talvez esse mapa vazado e o suposto Vecna, eles ainda estejam por vir. Ou ao menos é o que as teorias dizem. Pessoalmente, eu não acho que faria muito sentido aquele mapa pra um Vecna de D&D. Ele combina muito mais com o Vecna de Stranger Things. Mas quem sabe, né bicho? As pessoas dizem que a esperança é a última que morre. E no caso da teoria do capítulo 28, a gente teve esperança até demais. A especulação, ela começou com o vazamento do nome do Killer e o nome do Sobrevivente. Além da data em que a PTB ia acontecer. O nome do Killer era Singularidade e o nome do Sobrevivente era Gabriel Soma. E através de apenas um nome, o Little Miles, ele fez uma teoria insanamente boa. Uma das definições da palavra Singularidade é um período de tempo onde a tecnologia passará por um avanço tecnológico imenso em um curto período de tempo. Então, a partir desse nome aí, ele previu que o gênero dessa DLC seria Ficção Científica. Mas o que faz essa teoria ter peso? É um funcionário da 20th Century Studios, um brother que já provavelmente trabalhou com produções do Alien. Ele começou a comentar sobre quem poderia ser o novo Killer do DBD. Tudo com a hashtag Sci-Fi. Por que esse brother que trabalhou com Alien está falando de DBD assim do nada? É no mínimo interessante. Mas e o nome Singularidade? O que é que tem a ver com Alien? Bem, a explicação era simples. Já existe precedente da Behavior usar nomes diferentes para killers nas pastas do jogo. Tudo isso para se proteger de vazamentos e de mineradores de dados. Alguns exemplos disso são o Freddy, que antes de lançar, ele se chamava Sandman nos arquivos do jogo. O que acabou decepcionando muitos fãs de Neil Gaiman. Além da reggae nos arquivos do jogo C-Witch, o Spectro C-Bob e a Huntress ou Trapper C-Bear. Então, não seria loucura eles usarem o nome Singularidade para esconder uma possível licença do Alien. Olha, bicho. Essa é provavelmente uma das melhores teorias que eu já vi. Porém, aí é que vem a minha teoria que é meio fuleragem. Nessa mesma época, eu teorizei que o nome Gabriel Soma, ele vinha de um jogo indie com esse mesmo nome. E dentro desse jogo chamado Soma, existia uma super inteligência artificial que tomava o controle de um submarino altamente tecnológico. E essa IA, ela resolveu transformar todos os sobreviventes humanos em mutantes biomecânicos para supostamente preservar a humanidade. Parece um jogo da hora e uma teoria até que interessante. Mas às vezes a verdade é mais tediosa do que a teoria. A DLC não era licenciada, ela era original. A minha teoria estava completamente errada, mas a teoria do Maezinho estava só um pouquinho adiantada, pois a próxima DLC era a do Alien. E antes da última grande teoria, eu tenho algumas menções honrosas. Após o lançamento do teaser do capítulo 27, algumas pessoas começaram a teorizar que talvez o Exterminador do Futuro viesse para o jogo. Mas qual era a evidência que suportava a teoria? Era pelo simples fato de que tinha uma caveira dentro de um artifício tecnológico. Só podia ser o Terminator, certo? Nope, Adriana e Mai. E no capítulo antes desse, no capítulo 26, tinha uma teoria sobre o cavaleiro. Pois é, ele já tinha sido vazado. Então o pessoal teorizou ser um personagem do jogo For Honor. Já que a gente teve um collab com esse jogo, onde o Trapper foi pra lá. Mas não veio praticamente nada do For Honor pro game. E essa seria a oportunidade perfeita. Porém, não. Era só o cavaleiro original mesmo. A collab com For Honor só nos rendeu um chaveirinho mesmo. Até onde eu sei. E eu não posso deixar de mencionar o teaser da Legião, que mostrou um killer se fingindo de sobrevivente. Mano, quando o geral viu esse killer, o pessoal pensou que seria um negócio parecido com Among Us. Um killer que se fingia de sobrevivente. Pessoalmente, até hoje eu espero um killer em postul. Essa teoria aí até que era legal e interessante. Mas não, era só um killer normal do tamanho dos sobreviventes. A Legião. E eu não podia deixar de fora também o teaser do capítulo 9. O pessoal achou que o assassino era o samurai que estava cortando uma moça ao meio. Mas na realidade, o assassino era nada mais nada menos do que a Spirit. A garota morta pelo seu próprio pai. Um plot twist gostosinho. Profites do futuro aqui. Eu ia esquecendo de falar sobre uma das teorias mais antigas do DVD. O crawler. Nessa teoria, os jogadores viram nos arquivos do jogo um assassino com esse nome. Dick Roller. Então, eles fizeram uma teoria baseada em uma das artes do jogo, onde tinha um assassino muito parecido com uma bruxa. Pois é, mas depois de muita especulação, no fim das contas, era apenas a reggae mesmo. Na verdade, essa aqui foi a primeira teoria que envolvia um Índigo. E eu falo um pouquinho melhor sobre ela em outro vídeo do canal. Outra teoria que deu errado foi a de um killer que seria o Professor. A Behavior vazou vários assets que indicavam a vinda de um personagem Professor para o game. Porém, era tudo um hoax da Behavior para que a gente não prestasse atenção no killer que realmente estava vindo para o jogo. O Mais. Pois é, a Behavior lançou uma bait que durou anos. Até hoje, tem gente que não sabe disso. E outra teoria do DBD que estava errada e eu esqueci no script original é a Teoria do Desconhecido. Pois é, basicamente é o Crawler 2.0. A gente achou que ia ser um Índigo, mas na realidade é uma coisa um pouquinho diferente. E essa teoria eu acabei de contar em um dos vídeos anteriores. Eu espero não ter esquecido de nada, então de volta ao Pai Fits do passado. E como última menção honrosa, eu queria falar do assassino do quarto aniversário de DBD. Essas menções honrosas estão meio longas, mas eu vou tentar terminar rapidinho. Devido ao atraso de um filme do Candyman, alguns Fog Wispers começaram a acreditar que ele seria o grande presente de aniversário. Teve até um suposto leaker que começou a dar pistas dizendo quem não seria o próximo killer, pois segundo ele, ele já sabia quem era. Ele disse que não seria Jason, não seria Chuck, não seria Candyman e nem seria o Pennywise. Então, o criador de conteúdo The King, ele acreditou que só podia ser o Pinhead. Olha bicho, eu não sei o paradeiro desse leaker hoje em dia, se foi provado que ele sabia ou não quem era o killer. Mas o engraçado é que o próprio Mathieu Coté, o diretor do jogo, ele vazou de forma subtendida, quando ele conversou com o Polly Esther e com o The King. Ele disse pra eles, eu queria poder dar uma dica pra vocês sobre o próximo capítulo do jogo, mas eu vou precisar ficar em silêncio. Cara, hoje em dia, olhando pra trás, é tão óbvio que isso era uma pista, mas tinha outra coisa que também era uma pista. O número 4, ele tava no formato de uma cabeça de pirâmide, estava tudo na nossa cara o tempo inteiro. E finalmente, provavelmente a maior teoria de DBD até agora foi a do capítulo de aniversário de 6 anos. Essa teoria, ela pegou um hype imenso, bicho, mesmo não tendo um embasamento tão forte quanto outras teorias. Tudo começou com um vazamento no discórdia do DBD Leaks. O Massunder alegou que ele sabia as três próximas DLCs, porém com um twist. Ao invés de dizer exatamente quem seria, ele usou emojis para descrever cada killer. O capítulo 23 seria um coração pegando fogo, o aniversário seria um fantasma e o capítulo 25 seria um aranha. Porém, as coisas ficaram um pouquinho esquisitas com o lançamento do capítulo 23, que foi um fantasma, no caso a Sadako. Então, o pessoal acreditou que ele só errou a ordem e agora viria o coração pegando fogo, que só podia ser o Springtrap. Olha, eu não sou muito chegado com a lore do FNAF, mas pelo que explicaram, já tentaram queimar o Springtrap várias e várias vezes. Mas ele sempre volta, o moleque é mais resistente do que o Miles. Pois é, essa teoria, ela foi o suficiente para furar a bolha e fazer até os fãs de FNAF quererem essa collab. Nunca que os vídeos de teoria pegaram tanto o hype quanto os de FNAF no DBD. Com certeza a Behavior sabia que muita gente queria isso. E no fim das contas, veio a Draga, provavelmente a maior brochada que os teoristas já tiveram. E bicho, cá pra nós, os teoristas, eles têm um trabalho meio ingrato. Quando eles acertam, o pessoal chama de boçal. E quando eles erram, o pessoal desce o pau. Sem contar que na época de vazamento, teve basicamente zero conteúdo para teorizar. Então eu queria mandar aqui um salve pro Maezinho, o melhor teorista de DBD BR e Top 1, no máximo Top 2 Mundial. Quando o quesito é teoria, fica ele e o Schmuckles pau a pau na frente de todo mundo. Pois é, teorizar é pra quem tem a mente forte. Mas e no quesito DBD? O que é que faz um killer ser forte ou fraco? Já que todo mundo fala sobre isso. Pois é, é exatamente sobre isso que eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.